Oi meus flores, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar de avisando que eu estou com muitas dores nas costas. Bom gente, o vídeo de hoje é o Lari Responde e eu vou trazer algumas perguntas que vocês fizeram, que alguns amigos fizeram. Então, senta aí que eu vou responder algumas coisas. Gente, foi um dos melhores dias da minha vida, é uma coisa que não tem explicação o que eu senti, tudo porque é coisa de fã, não tem como explicar. É a mesma coisa de você é fã do Justin Bieber e você encontra ele, tipo, dá tudo certo pra você encontrar com ele. Foi uma coisa muito, 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 muito boa que eu espero encontrar com a Taz de novo porque ela é um amor, ela é um doce. E eu estou, ai gente, eu estou, até agora, já vai fazer dois meses que eu encontrei com a Taz, até agora eu estou meio que, ai, revivendo esse momento dentro de mim, sabe? Filmes tops do momento. Gente, eu tenho Netflix, mas eu quase não assisto filme, quase não assisto filme mesmo, porque eu não tenho, é assim, a pessoa fala, ah, assisti filme que é legal, vai demorar muito pra eu assistir filme. Mas, vou falar entre filmes que eu gosto muito, tá? Um filme que eu gosto muito, filmes, na verdade, é a série Divergente inteira. São filmes, assim, que eu choro assistindo. Eu amo, amo de paixão. Eu gosto muito de A Copa das Estrelas, eu acho um... Uma história de amor linda, gosto de amor pra recordar. É muito perfeitinho, eu gosto. Um filme que eu sou muito viciada, eu amo muito. Tanto que eu assisti duas vezes no cinema, paguei pra assistir duas vezes no cinema, é It é Coisa. Gente, que filme maravilhoso, cara, eu preciso dos dois logo, mas eu quero com os meus atores. Quais são suas séries favoritas? Gente, ai, tem duas séries que foi, tipo assim, pararam a minha vida, que marca com a minha vida há muito tempo. Ah, é Once Upon a Time e Bates Motel. Foram as primeiras séries, assim, que eu assisti de verdade na minha vida. Que é clássica pra mim, assim, que eu nunca vou esquecer da história, porque é muito boa mesmo. A Time chegou uma hora que ficou chata, né, mas o começo é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E Bates Motel é uma história incrível, é incrível tudo de Bates Motel. A comparação que eles fazem com o filme e tudo, é tudo muito perfeitinho a série, muito top. E eu também amo, de paixão, Stranger Things. Gente, eu sou apaixonada por Stranger Things, eu amo Stranger Things. Quais são as suas músicas de quando você está na BED? Eu acho muito difícil eu entrar na BED, porque eu tenho um alto astral muito elevado, muito, 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 muito elevado mesmo. E, só que quando eu entro na BED também, gente, pra sair, aí é só sertanejo. Só sertanejo, mas é sertanejo sofrência. É Amante Não Tem Lar, Meu Amor do Rick Juliano. Gente, essa música eu não posso escutar por nada da vida. Porque não me traz lembranças boas, não me traz lembranças boas. Não posso também escutar Seu Oposto, gente, do Jorge Henrique Rodrigo, com o Rick Juliano. Não toca Seu Oposto, peça de mim, que não dá certo. Agora, a outra pergunta é, a mesma pergunta praticamente, só que ao contrário. Quais são as suas músicas para ralar a bunda no chão? As minhas músicas que eu gosto, assim, mais alto astral são Anitta. Eu gosto muito das músicas da Anitta, eu acho muito, muito boa pra dançar, muito boa pra curtir o momento. Eu gosto de ver malandra. Is That For Me? E aí vem Dua Lipa, Diana, aí também vem alguns sertanejos, vem Não Passa Vontade, vem Mais Amor e Menos Drama, vem... Não que essas músicas sejam pra ralar a bunda no chão, mas essas músicas são mais pra, tipo, dançar, alto astral, uuuuh! E agora uma pergunta mais descontraída, que essa que me mandou foi minha amiga Evelyn. Vou colocar a foto minha aqui com a Evelyn, uma grande amiga. Evelyn, eu estou morrendo de saudade de você, amiga. Volta, amiga, eu vou se encontrar, pelo amor de Deus. E ela mandou. Vamos comigo para o Japão? Partiu, amiga. Partiu. Vamos pro Japão agora, se você paga a minha passagem, é claro. Estou lá com você amanhã, né, mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Se você quiser deixar suas perguntas, deixa aqui nos comentários, que eu já vou gravando outro lado e responde, coloco pra vocês, tá bom? E é isso. Beijo, fiquem com Deus. Me siga no Instagram, que é lares.sassouza. Um beijo e tchau!